Caiu, camisa 10, o Atlético Goianiense tentou, conseguiu o passe, Anselmo bateu, defesa do goleiro, soltou, apareceu o Marcão, gol! Gol! Marcão! Livre de marcação no meio-campo do Dulce Arense, lançamento para o Magno Alves, deixou a pequenária o goleiro Márcio, Magno Alves tomou a frente, o toque para o Renan Oliveira, para o gol, gol! Gol! Do Atlético! Renan! Veio para a esquerda para cobrar falta, apenas o Roger na barreira do Atlético Mineiro, 4 jogadores do Atlético Goianiense dentro da área, a bola foi para lá, rasteira, tirou a defesa, sobra com o Vitor Júnior, tem espaço para bater, a bola desviou e o gol! Gol! Gol do Atlético Goianiense! Tirou a defesa, sobra com o Atlético Mineiro do Dulce Arense, Magno Alves driblou e tocou na frente, cara a cara com o goleiro, toquinho do Guilherme para o gol! Gol! O que é isso?